Ita 2015, prova de matemática, questão 11 da parte objetiva. Sejam α e β números reais, tais que α, β e α mais β pertencem ao intervalo aberto no zero e aberto no 2π. E satisfazem as equações. Você tem essa equação aqui envolvendo α e essa aqui envolvendo o β. Então, o menor valor de cosα mais β é igual a... Então, você vai resolver a questão e, possivelmente, vai encontrar valores distintos para cosα mais β, a gente quer o menor deles. α e β são números reais no intervalo de zero até 2π. A soma deles também está no intervalo de zero até 2π, aberto no zero, aberto no 2π. O α é tal que essa equaçãozinha aqui é satisfeita e o β é tal que essa outra equação é satisfeita. Então, nós vamos brincar com essas equações para torná-las mais simples. e, possivelmente, encontrar α e β e o valor do cosα mais β. Então, vamos partir para a resolução. Muito bem. α, β e α mais β são números reais no intervalo de zero até 2π, aberto no zero, aberto no 2π. A primeira equação te diz que o cos² de α sobre 2 é igual a 4 quintos do cos⁴ de α sobre 2 também, mais 1 quinto. O que eu fiz? Simplifiquei fazendo uma troca. Eu chamei de A o cos² de α sobre 2, esse cara que eu chamei de A. Então, como esse aqui é A⁴, vai ser o quê? O A², porque esse é o quadrado desse. Então, A² aqui. E trabalhei para resolver essa equação. Multipliquei todo mundo por 5 dessa linha para a seguinte. Você vê que aqui tinha A, agora tem 5A. Aqui tinha 4 quintos, agora tem apenas 4. Aqui tinha 1 quinto e tem agora 1, porque eu multipliquei todo mundo por 5 dessa linha para a seguinte. Aqui eu organizei a equaçãozinha do segundo grau, passando esse cara para o outro lado. Então, fica 4A² menos 5A mais 1 igual a zero, porque se ele foi, não ficou ninguém aqui. O discriminante associado a essa equação de segundo grau é igual a 25 menos 16, que é menos 5², 25, é menos 4 vezes 4, menos 16. Vezes 1, menos 16 mesmo. Então, 25 menos 16, 9. As raízes vão ser encontradas fazendo o quê? O oposto desse cara aqui, menos 5 vira 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Não confundir com esse A aqui, eu estou falando desse coeficiente aqui. 2 vezes ele dá 8. Então, 5 mais 3, 8, dividido por 8, 1, é uma possibilidade. 5 menos 3, 2, dividido por 8, você pode simplificar por 2 e encontrar 1 quarto. Então, temos duas possibilidades, o A é 1 ou 1 quarto. Quem é o A? O A, no começo, a gente disse que o A era quem? O cosseno ao quadrado de α sobre 2. Então, se o cosseno ao quadrado de α sobre 2 é 1, é porque o cosseno de α sobre 2 pode ser mais ou menos 1, porque ambos ao quadrado dá 1. O A, eu disse, que é o cosseno ao quadrado de α sobre 2. Então, o cosseno ao quadrado de α sobre 2 pode ser 1 quarto aqui, não é igual a 1 quarto. É uma possibilidade. Então, quer dizer que o cosseno de α sobre 2 pode ser 1 meio ou menos 1 meio, porque ambos ao quadrado dá 1 quarto. Então, você percebe que o cosseno de α sobre 2 está nesse conjunto. Você vê que eu coloquei um x aqui em alguns que eu fui eliminando. Por que eu eliminei? Por causa do seguinte. Imagine que o α está aqui de 0 até 2π. Então, o α sobre 2 vai estar aonde? De 0 até π. Ele é a metade do α. Então, o α é no máximo ali encostando no 2π. Porque ele não pode, porque é aberto aqui no 2π. Então, o α sobre 2 é no máximo encostando ali no π, no 180. Mas ele não pode ser igual a 180. Então, se o cosseno de α sobre 2 pudesse realmente ser menos 1, é porque o α sobre 2 tinha que ser exatamente π. Porque o cosseno de π, 180 graus, que é menos 1. Mas aí, se α sobre 2 fosse 180, o α sobre 360 não faz sentido. porque o 2π, que corresponde a 360 graus, está fora. Então, eu toque um x aqui. Por que eu toque um x nesse 1? Porque se o cosseno de α sobre 2 fosse 1, é porque o α sobre 2 teria que ser 0. Porque o cosseno de 0, que é 1. Claro, respeitando aqui o intervalo de 0 até 2π. Então, ele teria que ser 0. E não pode ser 0, porque é aberto aqui no 0. Então, a gente exclui esse cara também. Aí, o cosseno de α sobre 2, se ele fosse igual a 1,5, o que aconteceria? Qual é o ângulo de 0 até 180? Excluindo 0 e 180, porque aqui eu estou falando do α sobre 2. Então, estou imaginando só do 0 até 180. O α varia de 0 até 2π. Mas o α sobre 2 é no máximo ali, variando ali entre 0 e π. Entre 0 e 180. Então, nesse intervalo aí, quem é que tem cosseno igual a 1,5? Somente o 60 graus. Somente 60 graus tem cosseno 1,5. Então, se α sobre 2 for 60 graus, é porque o α é 120 graus. Aí, alguém deve estar falando assim, Professor, você deve considerar α o número real. Eu sei, cara, eu sei. Então, em vez de 120, eu escrevi 120 graus aqui, mas você pode imaginar o número real. Qual é o número real correspondente a 120 graus? É o quê? É 2π sobre 3. π sobre 3 é 60 graus. Então, 2π sobre 3 é o que eu estou imaginando aqui, tá? Eu escrevi aqui em graus, mas depois foi que eu fui pensar que ele falou para utilizar α e β são números reais. Então, eu não deveria utilizar aqui em graus. Então, a rigor não está adequado. Porém, imagine aqui o 120 graus como sendo 2π sobre 3. Isso aqui não vai fazer muita diferença, tá? Porque o que a gente está interessado é o cosseno de α mais β. Então, se α vai estar expresso em graus ou em radianos, não vai mudar o valor, concorda? Então, deixei aqui 120 graus. Eu acho melhor pensar assim. Então, a outra possibilidade era ele ser menos 1,5. Ele quem? O cosseno de α sobre 2 ser menos 1,5. De 0 até 180 graus. Veja que eu estou misturando direto. Graus e radianos. Porque a gente tem uma correspondência ali biunívoca, né? Tranquila. Então, de 0 até 180. Quem é que tem cosseno igual a menos 1,5 é 120 graus. Então, se α sobre 2 fosse 120 graus, é porque o α seria o dobro de 120 graus. Ou seja, 240 graus é a outra possibilidade que eu guardei bem aqui. Se você quiser expressar isso aqui em radianos, você vai escrever como? 4 vezes 60 graus. Então, é 4π sobre 3. Porque π sobre 3 é 60 graus, né? Então, 4π sobre 3, se você quiser escrever em radianos. Mas isso não vai fazer muita diferença. Bom, resolvemos aqui a primeira, né? Na primeira equação, nós encontramos que α ou é 120 graus ou é 240 graus. Veja que α está ali no intervalo de 0 até 2π. Ou ele é 2π sobre 3 ou ele é 4π sobre 3. Que corresponde a esse garoto aqui. Muito bem. Segunda equação. A segunda equação é, de certa forma, semelhante à primeira. Você tem aqui o cosseno ao quadrado, só que agora é de β sobre 3. E aqui você tem o cosseno à quarta de β sobre 3. O cosseno ao quadrado de β sobre 3 é o meio de B. Então, o cosseno à quarta de β sobre 3 é B ao quadrado. A gente, novamente, organiza aqui a equaçãozinha de segundo grau. Aqui, dessa linha para a seguinte, multipliquei todo mundo por 7. Ficou assim. Dessa linha para a seguinte, eu passei esse cara para o outro lado. Então, veio menos 7B. O discriminante deu 1. As raízes, você vai pegar o oposto desse cara aqui, 7 mais ou menos 1 sobre 2 vezes esse cara aqui. Que é 8. 2 vezes ele dá 8. Então, 7 mais 1, 8 sobre 8, 1. 7 menos 1, 6. 6 sobre 8, simplificando por 2, é 3 sobre 4. Organizei novamente da mesma forma. Porque o B é o cosseno ao quadrado do β sobre 3. Então, o B pode ser 1. Ou seja, esse cara pode ser 1. Mas se ele pode ser 1, é porque o cosseno do β sobre 3 é mais ou menos 1. Está aqui. Mais uma vez, esse cara aqui pode ser 3 quartos, mas ele está ao quadrado. Então, o cosseno do β sobre 3 é mais ou menos raio de 3 sobre 2. Raio de 3 sobre 2, que é ao quadrado, dá 3 quartos. Então, você tem essas possibilidades para o cosseno do β sobre 3. Aí você faz a mesma análise. Se o β está entre 0 e 2π, então o β sobre 3 vai estar entre 0 e 2π sobre 3. Ou seja, entre 0 e 120 graus. Claro, excluindo os extremos. Porque aqui a gente já estava excluindo os extremos desde o início. Se o cosseno de β sobre 3 fosse menos 1, é porque o β sobre 3 seria quanto? Seria quanto? Seria 180 graus. Não faz sentido, porque o β sobre 3 tem que estar de 0 a 120. Então, eu eliminei esse menos 1 aqui. Se o cosseno do β sobre 3 fosse 1, é porque o β sobre 3 seria 0. Não faz sentido, porque o β não pode ser 0. Então, eu eliminei esse cara aqui. Se o cosseno do β sobre 3 fosse menos raio de 3 sobre 2, é porque o β sobre 3 seria 150 graus. É 150 graus que tem cosseno igual a menos raio de 3 sobre 2. Claro, eu estou considerando no intervalo de 0 até 2π. Nesse caso, o β seria 3 vezes 150 graus, 450 graus, portanto, e não está no intervalo. Então, não interessa eliminar esse cara aqui. Finalmente, o cosseno de β sobre 3 fosse igual a raio de 3 sobre 2. Quem que tem cosseno igual a raio de 3 sobre 2, todo mundo sabe, que é 30 graus. Então, nesse caso, o β sobre 3 seria 30 graus, ou seja, o β seria 90 graus. E aqui tudo ok, não tem problema de limites, de extremos. Então, pronto. O α pode ser 120 graus ou 240 graus, e o β só pode ser 90 graus. Então, temos duas possibilidades para a soma. Você pode somar o α sendo 120 com o β sendo 90. No caso, você vai ter o cosseno aqui de 210 graus, que é menos raio de 3 sobre 2. Ou você pode fazer com o α sendo 240. 240, mas aí, nesse caso, você vai fazer 240 mais 90 dá 330 graus. Que o cosseno dele é, obviamente, positivo, já que 330 graus é um ângulo aonde? No quarto quadrante, cosseno positivo. Então, nem me interessa, porque eu estou atrás do menor valor possível para o cosseno da soma de α com β. Como esse aqui é negativo, ele já ganha. Esse aqui é positivo, então, claro que esse vai ser menor do que esse daqui. Só para constar, esse aqui seria raio de 3 sobre 2 positivo. Muito bem, terminou, né? O cosseno de α mais β vai ser mínimo quando ele for igual a menos raio de 3 sobre 2. Quando o α for 120 graus, quando o β for 90 graus. Repetindo mais uma vez, a questão manda a gente considerar α e β números reais. Então, seria mais interessante você escrever aqui, se fosse a parte aberta da prova, na notação de radianos. Eu escrevi em graus, porque eu acho melhor pensar em graus. É claro que vários valores aqui de cosseno e seno... Cosseno e seno não, só cosseno. Eu utilizei aqui, fui logo falando diretamente, mas é porque eu já estou acostumado com a simetria no ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, teve uma hora que eu falei no cosseno de 150 graus, cosseno de 30 graus. Então, fazendo algumas observações de simetria, a gente consegue encontrar esses valores tranquilamente. Se você tiver dúvida a esse respeito de simetria e cálculo de cosseno, seno, de, por exemplo, ângulos como 210 graus, que é 30 a mais do que 180, como 150 graus, que é 30 a menos do que 180, Então, você pode pedir para eu fazer um vídeo sobre isso, e eu acho que eu faço, que é bem interessante o assunto. Então, garotos e garotas, o item correto é o item B, que diz que o menor valor de cosseno de alfa mais beta é menos raiz de 3 sobre 2. Meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sei que ele foi um pouco longo, mas a questão pedia, né? Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!